O meu agora só me diz o que fazer Tô a minha despeita de você Chega pra cá, o que é que aconteceu? Meu carnaval agora é só meu Florei amor na minha avenida De perto vem, me pide essa alegria No teu olhar, é que no toque da praia O nosso amor acontecer, clarei amor Clarei amor, é que no toque da praia O nosso amor acontecer, clarei amor Clarei amor O nosso amor acontece quando a gente não se passa o coração Te faço que chegue um pouco o papel Clarei amor, é que no toque da praia Te faço que chegue um pouco pra perto de mim É que no toque da praia O nosso amor acontecer, clarei amor Clarei amor É que no toque da praia O nosso amor acontecer, clarei amor Clarei amor, clarei amor É que no toque da praia O nosso amor acontecer, clarei amor Clarei amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Todo mundo riu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, 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 oh oh, oh, oh 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 Tchau, tchau.